Lacração? Comigo não. Vamos? Mais um? Não tem problema, eu estou ganhando, essa semana eu estou ganhando a mega cena premiada. Quero agradecer a Jesus Cristo, mais um processo ganho. Lembram do travesti, lembram do travesti em cima de um trio elétrico, vestido como se fosse Jesus Cristo. Lembram dessa cena, vai no Google, vai no Google, lembram dessa travesti, ela me processou em tanto lugar no mundo, perdeu. Agora ela é obrigada a pagar todos os custos. Está aqui as manchetes dos jornais hoje. Implacável, Siqueira ganha mais uma e vê esse modelo trans em disputa judicial. Meu Senhor Jesus Cristo, eu continuo acreditando que quem fala a verdade, quem defende a família brasileira, vence qualquer batalha. Vence qualquer batalha. E agora eu vou te ensinar mais uma vez. Eu vou ensinar você de casa. Mas antes, dá uma olhadinha no Google, procura saber quem é essa pessoa, quem é esse travesti, que vestido de Jesus Cristo. O que é que ela faz da vida, hoje? Procura saber como é que ela sobrevive. Ô rapaz, eu peço a Deus que tenha pena da sua alma, rapaz. Eu peço a Deus que ele tenha dó da sua alma, porque o que você fez com a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, se fosse Siqueira com uma bandeira LGBT, bastasse eu rasgar, vocês iam fazer um carnaval danado. Fora de época. Mas como cristãos somos muito bondosos, e nem a igreja se manifestou como deveria, é que nós estamos nessa merda que o Brasil está. Então agora eu vou te ensinar como é que você faz. Atenção você do Brasil inteiro. Sabe como é que você faz para dobrar o seu inimigo? Sabe como é que você faz para dobrar o seu inimigo? É fazer isso aqui, ó. Meu Senhor Jesus Cristo, muito, muito obrigado, meu Senhor. Mais uma batalha vencida, meu Deus. E a batalha não foi para mim, foi para o povo brasileiro, para os filhos, os netos das pessoas do Brasil, meu Deus. Meu Deus, não me abandone não, a guerra é dura, é difícil, eu sabia que ia ser difícil, mas meu pai me ensinou, nada é fácil, Siqueira, nada vai ser fácil. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, me dê força, saúde, energia para eu continuar nessa luta. E agora o pessoal, o pessoal, agora, quer me botar na cadeia. E sabe por que, Brasil? Sabe por que tudo isso, Brasil? Essa revolta da lacração? Porque eu faço isso aqui no programa e eu pergunto a você, já viu isso em algum programa? Você já viu em algum programa de televisão? Isso que eu vou mostrar. Por favor, coloca a nossa arte. Chegou a hora da aula do vovô Siqueira. Aula do vovô Siqueira. Criançada, se alguém chegar e brincar aqui, passa a mão, pode? Não! Mas, vovô Siqueira, é meu pai, meu tio, meu avô, é o namorado da mamãe, é a namorada da mamãe. Isso não existe namorado, é uma amiga. Ela passou a mão aqui, pode? Não! Nem mulher, nem homem, nem velho, nem criança. Não pode, não pode pegar aqui. E aqui, pode pegar? Não! Papai, pode? Não! Titi, o vovô, o colega da mamãe. Não! É o namorado da mamãe. Não! Beijar na boca, pode? Beijar na boca? Não! Pode pegar aqui? Pode? Não! Mesmo sendo papai? Não! Vovô? Não! Titio? Não! Mas é minha tia, se querendo, é minha tia. Não! Menina, pode beijar menina? Não! Menina, pode beijar menina? Não! Menino, pode beijar menino? Não! Menino, pode estar se maquiando como menina? Não! Quando crescer, pinta a cara com tinta de alumínio, sabe? Faz o que quiser, beija poste, né? Beija bumerangue, beija... Faz o que quiser. Agora é hora de brincar. É hora de curtir a infância com os brinquedos que sua mãe e seu pai puderam dar. Curta a infância. E não deixe que ninguém, ninguém toque você. Grite, peça socorro, faça escândalo. Diga, olha, ele está tocando em mim, ele está mexendo comigo, ele está abusando. Por mais que ele te ameace, atenção, viu? Por mais que ele te ameace, diga assim, se você disser eu mato sua mãe. É mentira, ele não mata ninguém, isso é um frouxo. Isso é um frouxo, isso é um pedófilo. A tara deles é criança. Eles têm um medo danado de adulto. E eu tenho um presente para eles, é o presídio. Viva meu Brasil. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vitória. Não é minha, não. É do povo brasileiro, viu? É do povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Ó, orem por mim. Só peço isso, oração. Saúde, peço coração, velho. Saúde, inteligência, discernimento. Porque eu vou continuar batendo. Pode vir pê sol, pê o sol, água sanitária. Pode vir o cão, mas vocês não vão. Não vão tarar as nossas crianças. Vocês não vão ganhar essa guerra. Bando de maconheiro, safado. Bando de hipócritas, nojentos, parados em crianças. Pedófilos. Para vocês é presídio. Presídio. Estou esperando a lacração denunciar o rapaz lá da outra, viu? O diretor do Zorra total, hein? Está calado demais, hein? Está silêncio demais. Mexeu com uma, mexeu com todas. Isso aí ninguém fala, né? Todo mundo calado com a linguinha enfiada no sovaco. Lógico, coleguinha de TV. Logo de onde? Imagina se fosse da TV aqui, de outra, hein? Caladinho, hein? Todo mundo passando aí a mão na cabecinha, cortina fechada, para não chegar nele, né? Até as meninas que foram ameaçadas e foram agredidas por ele. Todas caladas. Lógico, precisa fazer novela. Sabe que lá se não, né? Perde. Desculpem o desabafo. Eu precisava contar isso para vocês e dizer o que está acontecendo. Essa semana tem mais novidades. Ganhamos mais um processo. E agora, esse rapaz, esse rapaz, que fez a presepada com a imagem do meu senhor Jesus Cristo, esse rapaz agora vai ter que pagar. O advogado dela, as custas do processo e a minha advogada. Fique à vontade de você também, tá? Estou ganhando todas. Eu ainda acredito na justiça do meu país. Graças a Deus.